O Sebrae lança uma grande novidade. A equipe da Band acompanhou de pertinho a apresentação. É o Polo Sebrae aqui em Rondônia, que anuncia a chegada da Faculdade do Sebrae, que vai ofertar cursos de graduação, pós-graduação e também de aperfeiçoamento e extensão voltados para o empreendedorismo. Confira. A população do Estado está muito perto de poder desfrutar de mais uma novidade promovida pelo Sebrae Rondônia. A oportunidade é para aquelas pessoas que buscam se preparar para o mundo dos negócios. Estamos falando da Faculdade Sebrae, que tem como objetivo principal levar a educação superior, graduação e pós-graduação, formal, bem como cursos de aperfeiçoamento e extensão voltados para o empreendedorismo e inovação para todo o Brasil. Então hoje nós entregamos para Rondônia mais uma faculdade de alto nível, uma faculdade voltada a empreendedorismo e sabemos nós que os negócios, principalmente os pequenos negócios, é que movimenta a nossa economia. E o nosso foco maior justamente é o pequeno, porque ele vem, já o conhecimento que ele tem, que ainda ele se profissionalize mais para que a sua empresa seja cada vez mais de sucesso. Tudo começou em 2016, com a Escola de Negócios se tornando faculdade cinco anos depois. De lá para cá, o Sebrae segue promovendo a educação formal, registrado pelo MEC, e o fomento à inovação, à competitividade e gerando uma aproximação do saber acadêmico com a prática, utilizando o formato EAD e também presencial. A implantação do polo da Faculdade Sebrae em Rondônia, além de ser mais uma opção para que os empreendedores do nosso Estado possam ter acesso a uma capacitação qualificada, irá possibilitar uma formação profissional voltada especificamente para a gestão de negócio, utilizando toda a expertise do sistema Sebrae. Na realidade, é mais uma oportunidade para os empreendedores do Estado de Rondônia ter uma instituição de ensino com a gesto do MEC para se qualificar e fazer com que o seu negócio seja cada vez mais competitivo. Todos esses cursos no formato EAD, que é o ensino à distância, para o ano de 2024, será estruturado 2MBA, também no formato EAD, sendo um para a formação de consultores, a fim de possibilitar qualificar profissionais para ingressar no quadro de consultores do Sebrae Rondônia e outro na área do agronegócio, a fim de qualificar profissionais para atuar na assistência às agroindústrias de Rondônia, em especial as de natureza familiar. Criada em São Paulo, a faculdade obteve excelentes resultados, inclusive obtendo nota máxima no MEC, fornecendo habilidades práticas necessárias para que as pessoas possam ter sucesso nos empreendimentos. O Sebrae Rondônia já atua na educação empreendedora de jovens e crianças, através do JEP, por exemplo. A trazida desse polo da faculdade Sebrae para cá serve justamente para coroar esse projeto, de modo que a gente possa disseminar a cultura empreendedora, também através do ensino universitário. As matrículas estão previstas para acontecer entre dezembro de 2023 e fevereiro de 2024, e as aulas deverão iniciar em março. Além do MBA em gestão de negócio, serão ofertados cursos de curta duração voltados para o empreendedorismo, gestão de negócio e inovação. A sede do polo da faculdade Sebrae será instalada nas instalações já existentes no Sebrae Rondônia, em Porto Velho. Já no mês de dezembro de 2023, será disponibilizado no endereço eletrônico faculdadesebrae.com.br, o curso MBA e AD de gestão de negócio, e também os cursos de curta duração voltados para o empreendedorismo, gestão de negócio e inovação, para que os empresários e empreendedores de Rondônia já possam conhecer o conteúdo, valor do investimento e, claro, se matricular. Olha, a realização de um curso de gestão de negócios, um MBA, que é uma espécie de pós-graduação para quem já tem bacharelado em algum tipo de curso, sem sombra de dúvidas, é um know-how extraordinário. Parabéns ao Sebrae Rondônia, que teve a iniciativa de buscar esse modelo de sucesso que já é realizado no estado de São Paulo e ganha a comunidade, ganha o Porto Velho, ganha o estado de Rondônia. Isso demonstra também que nós estamos em franco crescimento, desenvolvimento e com perspectivas extraordinariamente boas para 2024. Quando a gente tem investimentos deste nível, pode ter certeza, o mercado deve se permanecer aquecido.